Alguém, eu estou ansioso para amanhã, sabes porquê? Tu e eu? É o Palco CM, palco CM by Sociedade Ponto Verde. Temos aqui como convidada a Teresa Cortes, diretora de marketing da Sociedade Ponto Verde, e é disso que vamos tratar, não é? É verdade, até porque amanhã vamos poder ver, por exemplo, Cláudia Pascoal, que foi uma das artistas escolhidas por António Zamburge para subir ao Palco CM. Esta iniciativa da Sociedade Ponto Verde tem como objetivo alertar os portugueses para um Natal mais ecológico e responsável. O Zamburge foi muito vago, o que eu gosto, ele é muito rock'n'roll da vida, eu sou muito pouco, eu preparo tudo à milésima de segundo, portanto é um desafio. Vou apresentar o meu novo single, O Fato Chiclete, a solo, ou com o Zamburge, não sei se ele quiser entrar, não sei bem. E se calhar também, cá está, porque eu continuo na mesma temática, não sei o que é que vai acontecer, mas o Zamburge, no último concerto que nós tivemos juntos, disse ah, eu gosto muito da tua música, vem também, que é uma música que eu raramente canto, portanto é capaz de cantar com ele. O meu concerto todo é feito por reciclagens, ou seja, todo o meu set é meio de casa, e ao invés de estar a comprar coisas, que acho parvo, Instagram. Pessoal, quem tem um rádio antigo, vou buscá-lo. Pessoal, quem tem um tapete antigo, vou buscá-lo, portanto tem um bocado essa preocupação. E uma coisa já agora que comete muita confusão, que é a quantidade de garrafas de água de plástico, eu para mim era assim uma rovaliacióne nos festivais de Portugal, que era a garrafinha de vidro, com um nomezinho, uma etiquetazinha, escrever assim, o pessoal linchia, era tão fácil, pá. Gosto de saber que o mundo está melhor. Se especificamente o meu Natal vai ser diferente? Não, não, porque é sempre igual. Os meus pais e o meu irmão, o meu irmão faz anos de Natal, parabéns à vossa, brie prendas, toda a gente, não é só tu. E é só isto. Todo o concerto é baseado no improviso, mas é preciso um ensaio, como sempre, portanto não vamos fazer-te perder mais tempo, vamos a isso. Tereza, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. O primeiro concerto é já amanhã no CM Jornal, às 21 horas, estamos todos ansiosos, porque isto vai ser... Todos sintonizados. Todos sintonizados. Isto vai ser aqui um grande concerto, também com a parceria do Ponte Verde, não é? Certo, certo, certo. Sim, espero que seja um bom momento, um espaço musical, mas também uma forma de alertarmos as consciências para esta época de Natalícia que aí vem, para sermos mais sustentáveis, para termos mais atenção à forma de consumirmos, à forma de descartarmos, e portanto vem todo um alerta associado à música com esta iniciativa. E depois de todos os problemas que o planeta está a ter, a nível mundial, é muito importante que se consciencialize os portugueses para situações destas. Sim, sim. É importante, por exemplo, a reciclagem é o gesto visto pelos portugueses como o mais acessível e fácil de participar na proteção ambiental. E portanto o nosso alerta vem reforçar isso mesmo. No Natal, consuma com consciência, reutilize, reduza, portanto são os três R's, reduze, reutilize e recicle. No fim, todas as embalagens que sobrarem da noite de Natal, da noite da passagem de ano, coloque no ecoponto. É mesmo muito importante para podermos ter novas matérias-primas, produzir novos objetos. E amanhã o concerto vai ter aqui um tema, que é o ecoponto amarelo. Sim, cada concerto será temático, amanhã começa com o ecoponto amarelo. Também podemos ter aqui espaço para esclarecer qualquer dúvida que exista sobre o que acontece no ecoponto amarelo e depois do ecoponto amarelo. O ecoponto amarelo é onde nós colocamos as embalagens. As embalagens de plástico, de metal e pacotes de vidas. Qualquer um dos ecopontos são para colocar embalagens, mas no verde, embalagens de vidro, no azul, embalagens de papel cartão e especificamente no amarelo, embalagens de plástico, metal e pacotes de vidas. Fala-se sempre a pena lembrar. Sim. Teresa, o que é que nos resta dizer? Que amanhã não percam... Não percam. No site cmjornal.pt às 21h, por isso amanhã pode começar com António Zambujo e... E Cláudia Pascoal. Cláudia Pascoal. Não perca porque é um Natal mais ecológico e nós temos que ser portugueses responsáveis. Atenção! 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 Tchau.